Olá pessoal, olá mamães, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser sobre o que eu vou levar na mala maternidade de Ângelo. Olha só, deixei já tudo separadinho aqui e vou mostrar como foi que eu separei e como eu arrumei tudo certinho para vocês, certo? Olha só. Bom, aqui é a agenda, soro fisiológico, sabonete líquido, um pouco de algodão, contonete, o perfuminho, o álcool 70, a escovinha, o pente, kit para cortar a unha, pomada, bipantol, lufital e aqui eu já separei todos, todas as troquinhas certinhas para chegar lá ser mais fácil de usar, de organizar. Agora vamos para os itens que vou levar. Bom, separei aqui, né, como vocês podem ver, dois vestidos, uma blusa de frio, rolom, camisolas, uma escova, máscara, uma sacola para colocar as roupas sujas. Bom, pessoal, essa foi a mala da maternidade do Baby Angelo, como vocês puderam ver, né, um enxoval bem chuto, bem básico, simples. Tem algumas dúvidas, mas a gente só sabe na hora, né, em relação às roupinhas é porque aqui é muito quente, então eu acho que não tem necessidade de colocar algo por baixo, mas a temperatura do neném é diferente da nossa, né, e chegando lá eu já separei três conjuntinhos que vai, na verdade eu coloquei em todas, se tiver muito calor, não sei, né, eles optarem por vestir, a gente veste, se não, fica com peça extra. Eu separei, como vocês puderam ver, né, quatro pecinhas, juntamente com a saída da maternidade, e estou muito feliz, muito grata, já organizando tudo aqui, já chorei, já agradeci a Deus, já pedi para que meu filho venha, venha com muita saúde, que eu estou esperando, todo mundo está ansioso, eu sei que a ansiedade bate, eu estou tentando me reservar o máximo possível, porque eu sei que é um momento de muita emoção, que as pessoas gostam de saber como é que você está, como é que não está, mas eu acho que isso causa muito estresse e acaba nos deixando ansiosas também. Então, eu estou quietinha, estou no meu canto, quero ir para a maternidade tranquila, creio em Deus que vai ser muito rápido o meu parto, estou orando por isso, Deus sabe de todas as coisas, opto pelo parto normal, mas Deus é também que sabe, se precisar de alguma intervenção, se for necessário a cesárea, vai ser também com a permissão de Deus, mas eu peço oração a vocês, para que seja um parto rápido, um parto abençoado por Deus, que Ângelo venha com muita saúde, que eu tenha muita saúde e muita força, né, para conseguir colocar ele nesse mundo, que ele seja um canal de bênção, tanto na minha vida, como na vida dos meus familiares, e de todos aqueles que ele falar, que ele tocar, eu agradeço muito a Deus pelo meu filho, porque ele tem me dado força em vários momentos da minha vida, né, quando eu descobri a gravidez, eu ainda vou gravar um vídeo para vocês falarem sobre, sempre, mas não foi planejado, mas como Deus tem propósito em tudo, eu creio que esse foi mais um dele na minha vida, e eu sempre agradeço a Deus pelos mínimos detalhes, e esse foi mais um inesperado, que agora eu agradeço a Deus por ter me dado essa bênção de gerar, né, meu filho, meu filho, tô ansiosa, tô esperando, e que Deus nos abençoe, obrigada por estar aqui, obrigada por nos acompanhar, continuem nos acompanhando, deixem dicas, peçam vídeos que eu vou gravar, né, vou tentar me doar o máximo possível, é, como vocês sabem, né, ter um bebê em casa não é fácil, segundo as pessoas, eu ainda vou viver a minha experiência, mas eu creio que com o tempo a gente vai ajustando as coisas, né, então, obrigada por estar até aqui, por nos assistir, por vibrar energias positivas, né, que Deus abençoe cada um, proteja, deixa o like, se inscreva, compartilha esse vídeo, né, porque eu creio que algumas mamães têm dúvidas, como eu, mas também desejam fazer, é, uma mala simples, e eu creio que a minha mala tá bem simples, então, compartilha com a mamãe, e tchau, obrigada, e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto